Oi, my friends! Antes que escureça, eu vim fazer pra vocês a abertura de caixa Hiroshima. Vou colocar o microfone aqui, tá rapidinho? Eu já abri, porque eu tinha que fazer, tinha que verificar algumas coisas, se tinha faltado ou não, my friends. É, peguei esse chinelo maravilhoso pra presente, ó, Surf Y, my friends, ele é muito, é assim, parece que ele é bem forte, resistente, ó. Ele é azul, lindo pra presente, número 43. Troquei, my friends, eu já abri do saco, troquei o macacão, ó. Vou fazer antes que escureça, depois fica muito escuro pra fazer vídeo, eu não gosto. Eu amei, ficou larguinho, não ficou muito curto, mas colado no corpo, mas ficou lindo o macacão, gente, eu amei. Até esse detalhe da frente, ó, ficou mais destacado no M, eu amei. Vou colocar no corpo pra vocês, tá? É pedido de cliente, tá? Pediram essa forma maravilhosa da Mais Amigas, ela é bem grossa, bem bonita mesmo, my friends, valeu a pena. Ó, estamparia Leste. É, mais pedidos de produtos da Mais Amigas, my friends. É, essa forma é linda pra pudim, grande, ó, reforçada, eu acho que vou pedir até uma pra mim, linda. Meio demais, my friends. Esse daqui é uma nhoqueira, né, foi da forma de crepe, my friends, bem reforçadinha, né, parece que é reforçada. Foi da, do catálogo da Hiroshima, daquele outro, tá, de utilidade, pra você. Acho que foi daquele, né. Foi pedido esse porta-colher de flor preto, maravilhoso, o nome dele é porta-colher preto mesmo, bonito, né. Amei, gente, que teve bastante pedidinho. Pedi esse vestido rosê pra mim usar com tênis, ficou bem comprido, né. O jeito que eu gosto, não gosto de roupa muito exagerada de curta, acho feio, muito curta demais, né. Às vezes, dependendo do lugar que você vai, não fica legal usar roupa muito curta, né. Depende do lugar, se você for pra praia, de boa, viu. Tem esse detalhe, my friends, preto, que dá uma realçada na cintura. Ó, o tecido dele é meio quente, ó. Ele é com essa ribana forte aqui, ó. Eu achei forte, não achei fina, achei grossa a ribana dele. Tipo uma ribana, mas eu achei ele quentinho, my friends, ele é meio quente, tá. Eu falo a verdade, aqui no canal, é só a verdade, my friends. É, aqui, ó, essa calça eu troquei, né, porque a rosada tinha ficado, a roseta tinha ficado muito, muito apertada, e aí eu troquei pelo azul. Aí, azul, eu vou fazer a resenha completa pra vocês. Esse azul maravilhoso, ó. O tecido dela é tipo um poliéster. Tipo um crepe, sabe, é lindo esse tecido, ó. Azul é linda, mas foi, hein, isso é muito bonita, muito romântica e delicada essa calça. Eu amei. Foi pedido esse kit de cliente de abridor de lata, né. É, dois abridores, um kit de saca-rolho, ó. Parece que ele é bem fortinho e é de inox, né, parece. Deixa eu ver se é de inox. Não fala aqui. Não falou, my friends, não deu pra ver pra vocês sobre o nó. Pedi esse gel crioterapico, eu vou fazer a resenha dele, ó. Liporredutor com a fichofra composta. Pedi o pequenininho, já usei uma... É maravilhoso, né, fã? Pedi um Acneu creme de limpeza facial 5 e 1. Que eu uso maquiagem, depois que faz a make, quer tirar. É bom você usar um produto anti-espinha, eu acho. Aí veio esse kit que eu não pedi. Já conversei com a menina, né, com a mulher. Por que que veio esse kit? Eu não pedi. Esse amarelador não foi pedido por mim, veio errado. Pedi também esse brinco da Lark. Esse é o, my friends. Vou abrir e mostrar pra vocês com detalhes. É o que... É o íntegro folhado a ouro com zircone. O nome dele é íntegro, tá? Ele tá na capa da revista agora. Ele tá na capa, é lindo, ó. Lindo, né? Maravilhoso, meu Deus. Tem essa zircone aqui nele. Ah, eu amei, my friends. Vou usar demais esse brinco. Porque eu gosto de inovar, né? Só tem o brinco piti-titi, que tá precisando de um brinco. Tem esse corta-bolo, tá? É, peraí. Cortador de bolo. Ele é assim, ó, da Mais Amigas. Cortador de bolo. O que mais? Será que eu fiz alguma coisa? Não sei. Não veio revista pra mim nova. Só isso, mas só antes. Vou colocar o macacãozinho, tá? Pra vocês verem. Tchau. Tchau.